Alô galera do canal De tanto que você me pediu Pra me mostrar como é que tá a minha moto Andando me perguntando se ela tá funcionando Se eu desmanchei Se eu vendi Mas na verdade ela tá aqui na garagem de casa guardada Porque Ela Eu não gosto muito de andar nela porque Ela tá sem a placa Tá sem sinalização nenhuma Aí eu prefiro deixar ela em casa As vezes é que eu saio nela No domingo ou no sábado Prefiro andar na minha 802zinha aqui mesmo Ou então na 805 Mas Vou tá mostrando aqui que ela tá funcionando Tá do mesmo jeito que eu montei Eu não modifiquei nada Mas aqui tá ela Tá funcionando que eu passei Bom galera tá Já mostrei que ela continua funcionando Eu não vou andar nela porque Não tem como eu filmar A gente tá andando Mas Tá aí Dois escapamentos Caburador de estrada É a mesma moto Pra depois o pessoal tá perguntando Mas não é a mesma moto Mas É a mesma Tá do mesmo jeitinho A única coisa que eu coloquei Depois que eu montei Foi o estrivo aqui do passageiro A única coisa que eu coloquei depois Mas continua aí galera Vou mostrar aqui 85zinha originalzinha que eu tenho É mais pro hobby 82zinha também Vou mostrar mais um Mais uma paixão que eu tenho aqui Na garagem de casa Eu gosto desse tipo de coisa Moto velha Carro velho Aqui tá a minha Chevrolet Chevrolet Brasil 63 Tá toda empoeirada também É isso aí galera Abraça a todos Agradecer a todo mundo Abraçar vocês todos Só não vou falar aqui De cidade De estado Porque é muita gente Mas Sinta-se abraçado aí Por mim Só tenho a agradecer A todos vocês Que tem visto meus vídeos Tem compartilhado Tem comentado Tem criticado Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo E tchau